Já me julgaram pelas roupas que eu vesti Já me julgaram pelo que ouviam da boca dos outros Independente de se eu nunca desisti E tô no progresso evoluindo pouco a pouco Hoje eu tô portando uns kit E tô saindo da garagem com o Corolla novo A chave da naveira também tá aqui Ela é toda preta com a soda cor de ouro E os bico que falou pra eu desistir Tá quebrando a cara e tá vendo no sucesso E hoje em dia eles falam assim pra mim Cê tá ligado que eu só quero o seu progresso? A falsidade tá do lado, eu creio sim Mas eu sei bem quem são os meus irmãos De verdade eu corri por eles e eles por mim E hoje cada irmão tá portando uma tag O ronco dela desperta o interesse Mas eu corto de giro pra pé que falsidade E minha ex chega e fala isso pra mim Ainda te amo e tô com saudade Se me amasse não teria desistido E nem me deixado na minha pior fase Hoje em dia eu tô feliz Desfrutando da fiel o amor de verdade E se Deus quiser mais pra frente Construir minha família na base da humildade E se ajoelhar e agradecer E nunca esquecer os que foram de verdade E se Deus quiser mais pra frente Construir minha família na base da humildade E se ajoelhar e agradecer E nunca esquecer os que foram de verdade A falsidade tá do lado, eu creio sim Mas eu sei bem quem são os meus irmãos De verdade eu corri por eles e eles por mim E hoje cada irmão tá portando uma tag O ronco dela desperta o interesse Mas eu corto de giro pra pé que falsidade E minha ex chega e fala isso pra mim Ainda te amo e tô com saudade Se me amasse não teria desistido E nem me deixado na minha pior fase Hoje em dia eu tô feliz Desfrutando da fiel o amor de verdade E se Deus quiser mais pra frente Construir minha família na base da humildade E se ajoelhar e agradecer E nunca esquecer os que foram de verdade E se Deus quiser mais pra frente Construir minha família na base da humildade E se ajoelhar e agradecer E nunca esquecer os que foram de verdade DJ Ruivo El Fenomeno O Terror dos Modinhas E nunca esquecer os que foram de verdade 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 E nunca esquecer os que foram de verdade